Música Faltou alguém? Faltou aqui a Ana, tá bem-vinda, Ana, você e o seu nome? Caio Música 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 3, 2, 1, olhos abertos Música O que aconteceu? Não sei Começou a dançar, tocou a música e começou a dançar E todo mundo começou a tocar o instrumento Deu uma atrapalhada boa Atrapalhou um pouco o show Cara Atrapalhou O show, lê, 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 show de hipnose, não é de dança Atrapalhou um pouco aí, viu Deu uma atrapalhada O que que é? Foi mal Sentei Primeira vez, tá Você acha que ele deve dançar assim? Não Tá aí Porque é normal, né? A gente tá fazendo show há muito tempo Tem pessoas que riem, tem pessoas que dançam Isso é normal, mas atrapalha Não pode dançar Não pode dançar Três, dois, um, olhos abertos Oh, lagartixa Você tá também agitando aqui também, hein? Tá tocando, tá agitando aí? Lagartixa tocando Você tá cantando o nome mesmo? Caio Caio, você tá dançando Você vem com quem, Caio? Com a minha namorada, turma Tá ali, onde tá? Ah, ele sempre dança assim? Não, tá atrapalhando Atrapalhando Você vem com quem, lagartixa? Vem com o meu pai Com a minha mãe Com o meu irmão E com meus tios Uma galera Então, peraí, então Você vai ficar de castigo aqui Que tá atrapalhando Vem Vem pra cá Tá, então não pode É só de hipnose Não, não é hipnose Atrapalhou o show Vai lá Vai lá Sabe o que o Ô, Jorge Eu queria pensar um negócio O que aconteceu aqui? O que foi? Tá me beliscando Os caras ali Tá me beliscando Um dos dois Beliscou 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 Quem? Foi ela Não, um dos dois Beliscou a minha bunda Mas peraí E eu não achei graça Senta aí, senta aí Vamos lá O que foi? Absurdo, né? O que foi? Com muito cuidado Com muito cuidado Mas essa não foi ela? Eu não fiz nada Eu tô aqui Eu sou inocente Foi forte Para com ela Foi você? Não pode, né, gente? Não pode beliscar, né? Quem que foi? Eu achei bem estranho Não sei Não fui eu também Eu levei um beliscão Senta mais do lado Não Não Ele tá me beliscando aqui Complicado Gente, não pode você ficar beliscando o outro aí, entendeu? Complicado aqui Aqui também beliscou? Não Não Pega mal isso aí Não Ô, lagartixa Você é louco, mano? Tem namorada ali Quem te beliscou? Foi você, Jorge? Não Que? Aham, Jorge, né? É lagartixa, mãe Ô, lagartixa, vem cá Você também tá Vem cá, vem cá Você vai te castigo também Pode sentar aqui, Jorge Vem cá, vem cá Não, tudo bem Tudo bem, mãe Ela não vai beliscar Vem cá Vem Não, tocou lá Tava tocando a música Não fiz nada, mano Não fiz nada, velho Não, mas é aquilo Você tá bravo O pessoal erra seu nome Tá, esses também são outros, mano Ah, puta Só maluco, né? Você já tinha sido hipnotizado antes? Já Já? Vamos lá Incrível, né? Não, tô entendendo nada Nada É legal esse show, não é? Não Quer voltar lá pro seu lugar? Não Você veio com quem? Com meu irmão Seu irmão? Você gosta dele? Não Então, vamos lá Ela tá beliscando o tempo inteiro, velho Melhor mudar de lugar Ah, não dá, né? Pô, vai ser beliscando Não, eu não mexi em você, né? Não fui eu Mexi sim, ele mexi em mim também Eu nem toquei você Eu nem toquei Vamos sentar então Vamos lá Vamos lá Senta aí Senta lá você É Troca aqui, troca aqui Troca aqui, ó É, vem pra cá Sim Isso, senta Aí É, vem pra cá É, vem pra cá É, vem pra cá É, vem pra cá 3, 2, 1, o arco aberto 3, 2, 1, o arco aberto Falaram que você ia relaxar Você tá cansado O que aconteceu? Com hipnose, relaxa Mas você tá cansado O que aconteceu? É, quando você dança, né? Fica, fica agitado É? Você sempre dançou bem assim? Ah, não sei Eu tento o meu melhor Pode sentar lá, vai lá Vou usar o pó já Abra o pó Abra o pó Abra o pó Abra o pó